...delibado do caso que foi quando foi criança e esteve numa casa de correção durante 10 anos e agora chegava aqui com 30 anos. Só se fosse o Giggs só. Ah pá, ó Cádio. Era o único. O que é, mano? Estás a brincar. Mano, não sabes. A partir do momento que vais onde sabes, para ir para aqui, eu estudo. Sim, o que é que tem? E porquê que ele não estava aqui? Se foi uma coisa em pequenino? Ah, mano, e aqui, moço. O que é que estás a fazer? Um assassino? Não era um assassino? Pois não sabes o que é que aconteceu. A frase pode ser, Matheus, meus pais, é porque ele ia conduzir, mano. Exatamente, ninguém sabe. E eles iam atrás e tiveram um assassino. Tu tens que ver um sádico, se não é ser sádico. Achas que ele mandava um beijo aos pais e não se emocionava assim? Ficava normal, ele não beijou aos meus pais. E não sabes, não sabes. Não há pessoas para isso? Então, mas o quê? Somos todos normais? Durante 3 meses? Não. Sim, não há. Ai, é maluco. Quando fosse para falar da família, ele ia falar normal. Não esquece, não esquece. Então, por aí. Pode ser, ouçam e não saber dos pais e como se sabe. Ah, e quer dizer, ele ia sentar de falar da família e ficava normal. Não sabem, não sabem. Ficava assim, olha, muito melhoramente. Aí a cara... Não, olha, é como o Cláudio dizer que não podia haver... Eras tu que estavas a dizer que não podia haver aqui um psicopata, um assassino, um pedófilo? Não, não podia. Não podia? Não, psicopata não. Não, pois não. Estás maluco. E eu por aí risco a minha vida? Achas que a pessoa unha se arriscada por aí a minha vida em mim? Mas tu não sabias, o problema é esse. Ele foi ao psicopata igualzinho a qualquer outra pessoa. Mano, tu viste ali uma miúda? Tu viste o filme? Um gajo qualquer, igualzinho, um pedófilo, uma psicopata. E o psicopata passava na boa. Não, uma coisa é estar aqui alguém... Não saberem mesmo. Não, uma coisa é estar aqui alguém... Não saberem mesmo. O gajo anda aqui, e tu nem sabe o que é? É, é. Chegavas lá fora ao final, três meses, e dizias assim, eu tive com este gajo, maluco. Não, o quê? Uma coisa é uma pessoa que estivesse aqui que foi acusada. Não, 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 não. Foi julgada. Não, não, nem progrede. Exatamente, nem progrede. O quê? São só... Teorias. Ai, maluco, ai maluco, isto é... Ele vinha para cá fazer o quê? Para ser preso? Para ser preso, porque tu nunca ias descobrir, mano. Nunca ias. E passeavas lá três meses, ao passado meio ano, vinha isso à calha. Vinha isso à calha porque tinham descoberto. Descobriram que este gajo fez isto, isto e isto. Exatamente, e tu te se achas... Ah, eu passei três meses com este gajo. Exatamente, porque não pode acontecer. Estão todos sangues, mano. Tu sabes muito bem que há gajos que são mesmo... Ao fim de uma semana eu já estava aqui pela agenda atrás do gajo, mano. Mas ninguém sabia a vida dele, é isso que eu estou-te a dizer. Mas iam escusar a vida dele, mano. Não que estivesse aqui quinze dias, vinte dias. Mas a vida dele nunca foi descoberta, ele nunca foi acusado de nada, nunca... E pá, e chegavas a... O gajo mais limpinho. Mano, como é que o gajo teve que a filha dele, oito filhos daquele alemão, teve durante não sei quantos anos? Aos três. Aos três. Iam a casa, iam a casa, iam tudo. Iam lá, iam a casa, jantaram, não sei quê. E nunca, e nunca ninguém tupou durante não sei quantos anos. Vinte, mano. Um ser humano... Vinte ou mais? Qual é a história? Mas se calhar não estava cá, não tinha segredo? Aos três. O quê? O pai que violou a filha e foi tendo oito filhos. Vinha com o meu segredo, por exemplo. São rapazes. Mas se calhar... Mas não tinhas tofe para isso. Ele, ele tem mais tofe que tu, mano. Um gajo desse tem dez vezes mais tofe que tu. Não, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Põe não. Peraí. Um gajo desses... Mas Paulo não podia não agradar. E já não entrava. Um dia eu conto uma coisa e depois a gente fala. Mano, achas que a produção iria arriscar um bocadinho? A produção não sabia. O problema é esse. Só sabias seis meses depois disto acabar. Porque aí se houve uma peça solta, apanharam isto tudo. E toda a gente é cega então, mano. Tu estás a chamar as cegas aos bofias, aos janier, aos inspeitores. É tudo, mano. Mas é como ele disse aquilo que não se trabalha. Olha, o que é que saberes do Jean-Marc? Jean-Marc pode ser um psicopata? Tu olhavas para o Jean-Marc diz que ele tinha dado lá no... Casar-mas, casar-mas no organistão e quer... Dizeres, tu dizeres e tu próprio não sabes o que é que é isso? Acredito, acredito. Não, não me calma coberta e digo que não me calma coberta. Só em vez. Não me ficava. Digo já, eu consigo contar coisas em que toda a gente fica assim. Eu acredito. Estou com a tua manela. Oh, esquece, oh, esquece. Olha, o Ruba, o Ruba não próprio, que já teve no meu palo. Então, olha, já fiz coisas. Mas é isso, mano. Mas é isso, mano. Mas é isso, mano. Então estás como eu. Estou a tirar isso à cara! Isso! Estou há três meses e não descobri isso. Estou com três meses e... Estou com o que? Estou com a tua manela. 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 Três meses? Meio ano. Meio ano. Seis meses. Estou com a tua manela. Estou com o meu ano. Seis meses. E tu, há uma vez dizias com o Arnaldo era o quê? E ele conseguia me matar aqui os três meses sem tu nem lhe tocares. Toda a gente pensava que era isto, aquilo e sei o quê. Eu não. Estava tudo longe. Mano, até diziam que um homem daqueles que esteve lá era drag queen. Agora pensa. Foi eu que disse. Agora pensem. Que tem? Exatamente, o que é que tem? Estou a dizer? Mas ele nunca o foi. Mas podia. Pois podia. Pois podia. Mas há uma vez que pensaste que ele era tropa. Há uma vez pensaste que ele era tropa? Exatamente. De dia é uma coisa, a noite é outra. Mas há uma vez pensaste que ele era tropa. Mas era trabalhava à noite, tirava a roupa, não viesse querer. Olha, há dois demais. Quando ele começou com o Ruben, tipo, a jogar, a dar burro, a se defender, já não podia ser uma pessoa que não estava habituada a esse mundo. A esse mundo do quê? Ele podia ter feito kickboxing pequenininho. E então? A revolta dele. E para a Feganista? A revolta dele. Com quem? No início era anjinho e depois revoltava-se assim, de repente. Conta a gente, mano. Não, mas isso foi o teu caso e da Jéssica. Não foi contra mim, nunca revoltou nem contra outra pessoa. Foi sempre contra ti e da torcida com a Jéssica. A revolta, quando está a pôr um discurso, vai falar de coisas que não tem nada a ver. E viu-se perfeitamente, a avista toda a gente. Quando ele começou a falar comigo, começou a dizer, enquanto eu andava a estudar, ele andava no mundozinho. Sim, mas aí foi quando ele abriu o jogo. Aí foi quando ele abriu o jogo, mano. Que não aguentou. Não, que não aguentou, exatamente. Porque se não tivesse encontrado, se tu e a Jéssica... Agora tens mais a razão, mano. Não aguentou. Ele podia ser perfeitamente um ato de juniço ao fim. Não aguentou. Respondeu ali. Sim. E logo está dizendo que ele fazia partes como antes. E ele não conseguiu, mas tu ao início não sabias. Ele não conseguiu devido ao que tu fizeste. Porque a Jéssica estava no meio. Porque se a Jéssica não estivesse cá, ele estava de bem marimbando para toda a gente. É sempre se, mano. Sempre se. Se, exatamente. Existe um se. Um programa como o este, mano. Uma pessoa tem sempre os sentidos a flores da pele, mano. Não consegues aguentar tudo, 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 tudo. E o seu roubo, roubo o roubo no cachorro para a Tatiana. Chegou aqui e foi preciso largar lágrimas e lágrimas, mano, por ela. A mínima coisa, um gajo chora. Por que eu choro? Mano, isto é mesmo difícil, mano, representar-te do início ao fim. Não consegues. Só consegues a relação ao segredo. Consegues te vender, tens de vender. É o teu objetivo, mano. A tua operação é essa. Claro. Não consegues ir ao máximo verdadeiro, mas consegues. Consegues mudar muita coisa. Consegues que as pessoas tenham opiniões sobre ti. Isso consegues, fácil. Consegues. Consegues. Várias pessoas a terão opiniões sobre ti. Porque tu és aqui e tamés lá fora, mano. Olha, 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 por exemplo. Eu andava sempre aí com os nonéi, meio bifica, bifica. Olha o que ele já andava a pensar de mim. Só para aquilo que eu lhe dei. Só isto. Só aquilo que eu lhe estava a dar. E ele já andava aí com as nonéi na cabeça dele que, meu Deus. Mas isso é para os segredos. Exatamente. Mas era a minha cena da vida. Mas é para os segredos. Se não houvesse a Vanessa, eu pedi-te levar disso até ao esquema. Eu matei, ele bateu uma, duas, três. Lá está, a perícia dele. Ele pôs sobre onde é que havia de mexer. Isso é a pressão. Aguentas ou não aguentas? A pressão de quê? E ele não aguentou ali, o caso com o Well. Olha, exato. Não aguentou, mano. Mas isso todos. Todos não aguentamos. Se souberem onde é que têm de mexer. Agora, se eu demonstrar uma coisa e tiver o mesmo... Se eu entrasse aqui a mesma cena. Estou-me bem lixando para tudo. Não quer saber nem de quem teria. Não há aqui uma pessoa que disse uma coisa e depois se arrependeu. Pode chegar com o senhor toda a gente. Diz uma coisa e eu fôs que eu não me pedi-te aqui. Opa, que é nada. Não há? Toda a gente vai me pedi-te aqui. Naquele momento sentes, falas... Estás aqui, mano. Estás sujeito a pedir, dizes tudo que sentes. E depois dizes fogo. Pá, se calhar fui demais apontado. E pá, será que tinha razão naquilo que eu disse? E cá estava enervado. Falei-se que já falei de uma forma que não devia. E pá, se calhar bati com força. É igual para esse universo. Quantas pessoas já não foram ali e não disseram aquilo que pensam? Claro, mas é o objetivo, mano. Não, mas é o objetivo, claro. Não, o objetivo é tudo isto, tudo o que sentes. É o que queres. É o que queres. É o que queres ali dizer tudo. Tudo, mas há quem não querem a dizer. Há pessoas que não dizem mesmo. E tu andas aqui e nem sabes a cabeça dele. Uma coisa é nem dizer a 100%. Uma coisa é esconder tudo, mano. Imagina, eu não gosto de ti e dizer ali a pergunta da gente que gosto de ti. Aí já aconteceu. Muita gente dizer isso. É o contrário também. É o contrário também, exatamente. Eu sou a prova viva disso. Agora é, né? Está bem, mas tem bem. Isso não é a minha posição. Isto tudo porque o Jean foi carregado no Shark. Está a ver o que arranjas? Está a ver o que arranjas ou já? Está quietinho. Sabe lá se foi este o meu objetivo? Se há, sabe lá se o senhor não estava a pensar por ele. Um gajo aqui dele não sabe nada, Marcos. Não sabe. Isto é um micro do mundo lá fora. Isto mostra muita gente que tu lá fora também não sabes nada. Uma pessoa conta-te alguma coisa aqui, tu sabes lá, sei a verdade. Lá fora alguém conta-te alguma coisa, tu sabes lá, sei a verdade. Mas isso, mas é a tua forma de viver. É. Está que ninguém conta nada de especial. A tua forma de viver transparece cá dentro. Claro, por exemplo, eu tenho uma vida dele. E já lhes disse lá dentro. Eu nunca me entendi cá dentro, nem sobre a minha vida, nem para jogar. Exato. Não, por acaso, eu também não. Tudo o que eu te disse é verdade. E tu só não chegas lá porque não queres. Mas é isso, Marcos. Eu sei que não estás a mentir, estás a ver. Mas estou a dizer, vi pessoas que eram capazes de fazer isso. Nós somos 23 milhões de pessoas. Há pessoas capazes de fazer isso. Que não têm nada a perder. Não têm sentimentos. E há pessoas que não têm sentimentos. Não têm sentimentos, assim não é essa. Nem um bocadinho, mano. Há pessoas muito frias. Aí, a gente, fogo, vejo pessoas a... É, pode afilar em miúdos, meu. Então, essas pessoas têm sentimentos. Não têm, mano. Não, mano, esse é logo... Ah, então pronto, eu conto a dizer, existem pessoas para tudo, capazes de tudo. Existe. Agora não venham cá dizer que aqui... Não, as pessoas não limpam. 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 E depois, 20 anos depois, é que é descoberto que aquela pessoa fez isso. É, o que eu estou a dizer, é isso que eu quero dizer. Nós, 23, acredito que nós, 23, somos excluídos porque mostraste sentimentos onde tivesse que mostrar. E por isso é que estás aqui. Agora, há pessoas que também conseguiam ir para ali e vigir sentimentos. Não. Tinha uma prova viva. Este homem foi para lá inventar e está aqui. Eu nunca mostrei sentimentos. Mas a tua cena, tu falaste... É verdade uma mentira, ele... Eu disse, meu amor, sou um mentiroso compulsivo. Pense. Diz-se. Então, ele agora pensa. E és mentiroso. Não, mano, mas achei que... Eu sou fixe, vejo. Escolar, foi uma entrevista que lá... Eu venho para aqui por causa que o pessoal foi se partir. Perdeu-se todo. Eu estou aqui, estou aqui. Nada, mas também sou um gajo. Olha, tu entraste aqui, eu chamava-te o primeiro cá, assim, sem ser tu a escrever. Eu ainda penso. Foi alguém que escreveu por ti, tu não mostraste nada dali de... Tu, se calhar, escrevias as coisas de outra maneira. Tu estás de todo. E alguém escreveu por ti. Depois, quando foste à entrevista, é diferente. Mas, quando te chamaram e leram a tua cena, não foste tu que escreveste. Não foste tu que contaste. Se calhar, nem sequer tocavas em cenas que lá tocaram. Não, mas essa pessoa... Pois, claro. Claro que não. Essa pessoa disse tudo. O gajo aqui diz o quê? Exatamente, porque se fosse tu nem dizias metade, se calhar. Porque, pá, não te sentias bem. Exato. O gajo diz o quê? Cada qual acredita se quiser. Exatamente, lá está. Acredito se quiseres. Ele acredita em mim se quer. Até ao dia que eu lhe disser, olha, afinal, me estás enganado. E ele vai dizer, ah, é, pô, espera aí. Vai ser uma lição de vida para ti. Pois, mamães. E, ah, eu sei, eu sei, mano. Eu sou assim, eu acredito logo em tudo. O quê? Acredito, mano, então. Eu também acredito no que dizem, tanto que acredito no que dizem, que acredito é que ela tinha a perna partida. E se estivesse racionalizado um bocadinho como tu, como vocês racionalizavam que o meu futuro ligamentos, pensem nisso. Dizem assim, o futuro ligamentos, mas nós estamos no futebol duas semanas, duas semanas nem serve para nada, nem serve para desinchar, quanto mais. Mas eu não estou no futebol, mano. Exatamente, mas eu acredito é nela, meu. Ela também virou-se na bola. Sei lá, a minha, sabe o que é que foi o meu pensamento? Ela nem deve saber qual é a cena que ela tem na perna, deve ter, tipo, o que é que ela tinha, e ela, pronto, olha, retura de ligamentos, e eu disse, olha, ela nem sabe o que é que tem na perna, mas está-se bem. E nós até falámos disso, até dizemos que... Não deve ser disso, não deve ser retura de ligamentos, deve ser qualquer coisa que ela diz, não é mesmo quando a perna faz tipo assim, ou assim, sei lá. Sabia lá, acreditei nela, olha. Acreditei porque ela representou o rei. Ah, e fizeste bem, mano, porque se ela acreditar, tipo, já estava estragado. Não precisava de ser uma próxima da Ana? Não, eu esqueço que se ela também não levava a mal suas casas, eu falei, desculpe lá, olha, ninhas, tu para mim, isso é mentira. E tu, ai, ai, é mentira. Ela não levava a mal. Ela não levava a mal, como eu podia lhe fiz a contramissão. A contramissão, eu não pude levar a mal. As tuas conhecem-se ali, pá, eu pensava, eu pensava, olha. Olha que se fosse a Jecas a fazer assim. A Jecas, e eu representava-me bem, chorava e tudo. Tu ias acreditar porque primeiro estava... Porque é a Jecas. Acho que ia acreditar. E tu és um sangue frio. Trabalhador? Não, que vês logo a forma dela, mano. Ai, e se ela representasse bem-me bem, como ela a representou? Ela a representar, a representou bem, agora, a explicação que lhe deram de que eu se dissessem que era tipo um tendão, tu ias acreditar. Exato. Foi? Se não foi da Routura Ligamentos. Mas foi que... Mano, está bem, mas eu pensei, vai lá, se é assim, outra coisa, uma entorça. Tu ia anular-se, tu ia anular-se logo. Agora, eu também anulei a cena da Routura Ligamentos, mas pensei, devem-lhe ter dito que é outra coisa, e ela percebeu, ela disse a Routura Ligamentos. Como que fosse entorça, mano, os dois já não estavam inchados. Hoje ele estava fresco. Ela estava no lancho, Tatiana vai fazer assim. E ela fez logo assim, sabe, tipo, são coisas que eu quero desmessar. E eu calei, mas vi, está-se bem. Está-se bem? Missão bem-sucedida, até. Exato. Só que eu, o meu sentimento tinha reparado, e eu, mas eu não vejo nada, não digas nada. Nós, para a minha missão, não vamos dizer nada. É assim, nada é. Olha, olha a cena do Jean, que veio, que veio a cena do... É aí, exato, acreditei, mano. É que tu gritaste, o Wilson acreditou, eu não, eu estava a me rir, eu estava a me rir. E é mentira? É mentira. Filho da mãe do amor. Claro que é mentira. Ó Jean, eu digo-te mais. Eu estava aqui, eu estava a me rir, ele estava a olhar para mim, só a fazer... Tá bom, eu vejo essa ideia, mas vamos ter calma. E o Wilson estava a dizer, não, isto é verdade, o Jean não me diz nada, não me comentar. Isso já era, já era. Claro, então, se eu sou, se eu sou, se eu não te acarmo, Zulus, 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 Zulus... Estás porquê, Amar? Ah, mas toda a gente... Porque nós... Não, eu estava... Nós estamos falando, eu estava a me rir, eu estava a me rir, eu estava a me rir, eu estava a me rir. E ele, tipo, não me dizia nada. Estragaste tudo. Então, de vez, nós não dizia isso. Mas tu acreditaste. Comias os teus próprios deles. Tu acreditaste. Comias os teus próprios deles. Tu acreditaste. Ah, vamos lá. Acreditaste. Esta é a voz, Jéssica, dirija-se à antecâmara do condicionário. Eu nunca disse que eles comeram leões, mano. Se esta é isso para caçar, não sei o que é, de Céssica. Caçar? Então, não se caçam de rosto. Os trivos não caçam leões, mano. Olha, deselefantes, mano. Eu disse águia, elefante. O Wilson acreditou na cena da trilha. Acreditou, mano. Eu também acreditei. Agora, sabes que o Wilson acreditou. Eu podia, eu podia. Porque ele achava que o que ele achava... Eu ia dar os pés também. Os dias estou-te a dizer que o que foi e só não quero falar no assunto. Não me leu o pai. Não quero falar no assunto. E é o que eu estou a dizer. O Wilson acreditou porque foi de encontrar a ideia que ele tinha de ti. É como esta. E todo o arpeste da manhã era mentira, mano. Eu acreditei, mano. Eu digo-se agora. Também tenho que esperar poderes. Agora já não sei nada, mano. Mas tu nunca pensaste nada, acercadíssimo. 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 Mas tu não pensaste nada, acercadíssimo. Contaste-te a falar de tudo. É louco, Zeca. Mas chego aqui e tenho que mostrar para ele. Outro? Ai, não, é um gorro. Ai, que triste. Mas a tua família mata tigres e tudo. Deixa eu ver. Ei, gorros, meu. Para mim é hipoclálogo. Não é boia, Zeca. Olha o teu gorro, amor. Olha. Ai, não visto. Pílgas, pilgas. Vai. Não, não, não assistiu. Boa, meias, meu. Ai, meu. Ai, eu. E mais meias para o pessoal. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? E eu consegui elaborar isso e só dizer, olha, não quero tocar mais no assunto. Não quero tocar mais no assunto. Deus respeito. Mas eu podia ter parado. Não, ei. Não quero tocar mais no assunto porque é um dos respeitos para eles. E todas as coisas que ele viaja tanto. Não vou pôr as mãos aqui dentro. Para cima da gásca. Já. Ai, é muito fixe. Já tinhas? Já. Ah, era teu. Tu já tinhas falado nisso, Zeca. Ai, é um fixe. Este é fixe. Depois não basta eu dou assim em casa. Toma, Zeca. Este é fixe. O que é que encontraste isto? Primark. Só o Primark é que tem a cena de ver. Eu tenho que ir para esta loja, mano. Eu deixava, mano. Mas é isto. Eu te dava aos 100 mil euros para tu tentar-te dez vezes. No teu? Dez vezes. Não dá dez. Esquece, mano. Eu nem tenho dez frases, mano. Tens de ter dez frases. Nem cinco, mano. Nem três. Diz uma e basta. Aquela, mas. Aquela. 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 Ali é, mano. Complicado. O que é que diz para a gente ir fazer nada? É quem não diz? Ei, como é que é? O bom, o que é? Olha se és tu o rico alhaço. E andas aqui a chutar com o teu dinheiro. Sou rico, mano. Se és o milionário. Dou-te logo uma tovelada. Se és milionário, tens de comprar um hambúrguido. Não era assim o milionário. Se ele é rico ou não, ele já me disse que ia pagar uma viagem para ir fazer snowboard e pronto, mano. Pode ser rico, pode ser pobre, ele vai ter que arrancar o dinheiro para isso. Se fuja. Isso faço, mano. Isso faço, porque... Muito obrigado, não. E o tu pagas uma viagem para fazer snowboard, eu pagas uma viagem para a África do Sul. Quando é em relação a amigos, mano. Por isso é que vem tantos aviões. Tens dinheiro para malar aviões. Tens. Tens dinheiro para malar aviões. Tens dinheiro para malar aviões. Eu até sou pior que isso, e eu vou ao casino e quando eu estou a ganhar, tipo, ganhar para mim é tipo, entre com 20 e com 80 euros, eu já começo, eu vejo os meus amigos já, ei, não quero jogar mais, já perdi 10 euros, e eu, pega aqui mais 20, continua a jogar, 20 para os meus amigos todos, mano, não posso ficar, não posso ficar com 30 euros, só ganhar 10, mas os meus amigos estão ali a divertir também, eu sou muito assim, eu sou muito assim, eu sou aquele 20 euros, tu sabe, mas vai com um discusito, assim, está a dar 20 euros. Eu já fiz isso em África do Sul, como, como, sem. Esta é a voz, Alexandra, dirija-se a antecâmara do concessionário. Ainda! Oh, meu Deus! Mas acho que ela também recebeu, não foi? Mami! Eu estava a fazer assim, a voz que a minha mãe esqueceu de mim, não me trouxe nada, e olha, tome! E aí! Mais ganha! Mais ganha! Mais ganha! Mais ganha! Mais ganha! Ó, mulher, não é que eu digo? E o Adela não me trouxe nada, e olha, tomba, tomba! O que é? O que é isso? E agora, olha, a cena do bi. A maior parte do bi. E às vezes tínhamos discussões à paula disso, porque havia muitos que... Um gajo dizia, como é que é? Dez paulas a cada um. Ah, depois um gajo tentasse bem, vai, eu meto esses dez, não sei o quê, mas chegava lá e o gajo continuava a girar. Nem falava nada. Pá, entre a mim uma pessoa tem que ter noção das coisas. Exatamente, e muitas vezes era assim porque eu trabalhava, tá certo. Aquele que tem uma noção, tipo, aí, paga aí, paga aí, paga aí, paga aí. Isso também não, esquece. Mas tipo, não existe, só o meu grupo, só o meu grupo, tem menos... Ah, sim, 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 sim. Mas sei, não é mesmo tu, ele pôs pedir, ele pôs pedir e tu nem sequer te oferecer. Mas há uns, percebes? Consegue dar dez e dar por esses. Eu dou, olha, dos cinco, mas por exemplo, dá por esses. Os dois, Fábio, dirigiu a sala de câmara do concessionário. Oh, dos cinco, deve ser a Armani. Eu e o Zeca trabalhamos. Foi a minha mãe. Não, dois não trabalham, o Estrela, eu e o Zeca trabalhamos, eles dois não trabalham. Quando têm, dão o que têm, tipo, um gajo pede 50, não tem, pá, tenho 5 euros. Está bem, eu... Esquece, esquece, estou mesmo emocionado com os sacos da roupa. Esquece, estou mesmo. Esquece. Espetáculo, espetáculo. É bom ter um propósito, não sei, é bom ter um propósito. É bom ter um propósito, depois volta, 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 volta e depois faz. Vamos lá. Eu queria estar aqui embaixo. Ah, é coisa que me molha a sua. Sabinho. Sabinho. Ah, isso é muito bom. Já tomei. Já tomei banho de manhã. As mulheres já tomei banho de manhã. E volta aos quentos. Está a cada vez. Está a cada vez. Tomadinho. Está? Não se torna-se muito fixe. É, está, não sei, ninguém vai. Há quantas vezes já fui? Boa. Entre sempre. Faz de sempre. Ah, mas eu vejo que ele se expõe. Ah, mas não... É. Tem-se, tem-se. Tem-se, tem-se. Não se fosse assim, não me diz quanto tempo é que falta para o... Fila-se. Está, para mim não vai dizer outra vez. Vai ver? Não vai dizer. Ficinha. Não, não diz para a pessoa, ela está a portar. Olha, é toda cortada, não está a perceber. E tem aqui no ponto de tempo que ela puxa. Não, não sou eu que ganha o euro-meão. 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 Só tem que ter sido como uma cena para o baixo. Mas essa cena para o euro-meão. Eu vou experimentar isso, a Cláudia. Eu vou contar uma cena aqui na casa. É mesmo daquelas... Deixa eu ver. Não é esquecer que eu estive. Eu tenho cachorro. Não é esquecer que eu estive. Não é? Bem... Tenho despachado. Tito-me a café. E o euro-meão. Não, não é que... Não, não é? Não, estava mesmo. Olha, parece que fui Deus. Estas minhas calças de doido. Epa, mas as suas calças são giras. Pois são. Não são? Não é? Só acho que eles querem ser grandes, isto é um elo. Quem mandou estas? Mami. Só não. Não acho que eles querem ser grandes, isto é um elo. Não. Não. E mandaram as coisas hoje. Normalmente mandam a segunda. Não é? Claro. Ou se calhar vestiu disto. Viu que era pequenas. E olha que realmente sou ela. Vês? Estão largas. A little bit. Estão largas. Precisa-te dar cinto. Não? Precisa-te dar cinto, não? Ou se for aí à frente. Mas de resto, não. Não é das giras. Mas estão largas, olha. O M eu levantava bem, mas também... Mas olha aí atrás. Basta baixar vão cair. É. Depois mais pequenas ainda era pior, acho eu. Pois é. Põe um cinto, não é? Sim. Ou então usam uma cena larga. Sim, para tapar aí. São lindas. Não. Mas se não é que ela saiu comprar isto? E a marca? Não, não conheço. Se calhar foi na loja da minha amiga. As coisas serão para mal. Não é largo. Será que isto... A pessoa me olhou milhada e... Tipo, está na chuva. Este não é largo. É capaz. Capaz, é? Só eu tenho que experimentar. Jesus, ela é maluca. Onde é que eu vou ter espaço para arrumar isto agora? Não vou. Tu um dia tenhas fazer mal. Tu imaginas? Imagino. Imagino sim. Tiras aquela loja. Qual? Eu tiro as coisas. Tem mais gavetas aqui? Ah, pois a Vanessa foi embora. Tem mais gavetas aqui? Ah, sim, mas tipo... Mas é para repartir, por todas. São quatro. Quero eu preciso. Não precisas? Já. Eu dou a amiga, quero o que preciso. As minhas estão. Estou felizada. Eu tenho umas coisas que são. É a 74 e a 63 ou é só a 74? Também tem, olha. Tem para aqui. Onde é que era? As 30 são minhas. Olha, tens aqui. É aí? 32. 43, 44. Vê se eu também tinha roupa aqui no 74. Já? Mas é melhor eu ir ali ao meio, porque... Estás a ver? Tipo, assim... Me escusei ali. Sim, sim. Mas se precisar... Vou pôr aí nessas... Ou uma ou duas, não sei. Se alguém precisa mais, precisa mais. Pai, eu põe aí nessas duas. Se vocês precisarem, eu tiro. Mas... Ei, pá, isto é verdade a roupa. Como é que eu vou agora arrumar isto? Ai, Jesus. Tipo, eu estava mesmo triste, eu a dizer de fogo. A minha mãe, coitadinha. Também já me mandou cenas. Também agora não... E a boca é escar o Guilherme, não sei o que hoje. Se chegar lá fora, dá-me um tiro que até anda de roda três vezes. Ah, mas leve mesmo. De caçadeira, dois canos. Vou dizer. Também queria roupa. Mas é que esta roupa é toda minha, amor. É toda velha. Tipo, velha não. É roupa que eu tenho minha, estás a ver? Olha, nessas camisolas fazem jeito. Mas acho que me vou vestir, antes que a voz depois comece a estar a vestir. Vocês deviam estar a vestir. Obrigada, mami. É que tu achaste que eu vi-te que a voz e não me disse nada? Que é porque não veio a ver nada. Ai, não. Tem que ouvir? Gostei. Obrigada. Estás a ver comigo. Veste lá. Ai, não. Bota a vestir. É, eu tenho que fazer xixi. É assim, ele é giro, mas é comprido, estás a perceber? Mas olha, é tamanho único. Mandar um tiro no Guilherme, que é só era dois cantos, quando chegar lá fora. Oh, barão! Oh, barão! Às vezes na mão a gente não gosta. E depois deste é bonito, realmente. Sou barão. Eu gosto muito de jogar, mas... Lembra-se? É de uma pessoa que fez as calças para cá, sempre aqui. Eu te disse, claro. Eu te disse, claro. Não, é gostar. A gente agora não vou de magro que se não tenho nada para de magro. Isto também, isto é jué. Eu não amo. 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 Eu não tinha muita dor de pedra. Eu não amo. Tinha um de cada quarta. Não é. Petas ou rosas. Era este caso para o que eu queria. Isto é que eu tenho que pegar fora à rua. A minha mãe deve-me ter visto com o teu casco de colo, Mara, para ela mandar-me daquela cor. Oh, que giro! Terteza, certeza. Oh, burbeletas. Isto é tipo que é o legging? Não. Não tinhas? Não. Mas é legging curta, não é? Não é... Parece no sentido de cola. Não, não. Olha, adoro os cascoles. Não é cascoles, é um lenço. Bíblia. Sentem, filha. É um lenço. Sim. Muitas linhas. E agora arrumar isto tudo, Jesus Cristo. Obrigada. Obrigada, mulher. Com a roupa. Estou texturamente agressida. Estão garrafosa. Três chocos, dois pontapés, cadernas de rodas, quando eu chegar aí fora. Ai, meu bode. Mande mais dois cocos. Um boche de cocos. Tu que sabes quem é que também podias mandar-nos. Pronto. Bem, não pensas, não é? Vem, viva a bola mania. Acerta com a bola nos buracos. Não mudamos isto. Consegue fantásticos. Falamos, falamos. Flica em lançar para começar. Quando não me podíamos ter falado. Claro. Não sei. Mas a mim não me ficará bem a saco no cabelo. Por que? Não sei. Será ou não? Porque é muito coiso. Forçamente só um lenço. Vai por ser um embrulho de Natal. Não apetissoai. Não vou usar isto por nada, isto é de desporto, mas isto é enorme. Manda de volta. Já, isto nem poderia me disser. Vou mandar ali. O que não quero. Eu já sabia que ela ia fazer isto, ia mandar as cenas para eu escolher. Depois vou mandar para todos aquilo que eu gosto. Porque assim, nós só depois de estarmos aqui é que percebemos o que é que nos faz mais falta, não é? É verdade. O dia a dia é que percebemos mais cenas para o dia a dia. Isto é frio. Não, isto eu acho que não vais usar. Pois acho que não. Nem é para uma coisa, nem é para a outra. Vou falar agora quando está calor. Depois o pelo. Pois. Depois com perigas ficava. Faz mais falta de cair alegres, não é? Pois é. Não dá para trás este. Isto também. Porque eu quero isto. Pois, está para ti. Não dá para nada. Isto também não vou usar. Isto. Maybe not. Isto é para usar com as saias e com os calções. Até para ficar a giro com... But not. It's very... Porno. Colete. Not. É giro, Xana. Mas em mim não. Em mim fica muito exuberante. Mas em mim fica. Isto é da minha mãe. Mas que às vezes andava com a menina. Agora está a saltar. Hum? Está a saltar... Térolas, acho que é. Ops. Olha, este top é... I don't like. Não gostas? Não sei. E mexiste com o quê? Leggues. Ok. Vamos enxerar tudo. This one stays. Yeah. This one stays free. Porque é básicos, faz sempre falta, não é? Bom, já mandei um preto para lavar. Já, os básicos fazem-me falta. Olha, este também é giro. É, sempre é xílio. Este comprei na... Não, não. Não barato. Hum. De 4 horas em 49. Ah. E é bem xílio. Por acaso, velho. Mas já está aí, eu vi os pretos. Não sei se é para vestir, se não está vestido. Estão mais árabe? Ela espera, meu. Não gosto de estar à espera. Mas ficam velhas bem rápido. Perto. O que é que elas vão lá? Yeah. Já estão... Assim, ao lente, ok, está sem. Mas ao perto. Olha. Ah. Mas, oh. Não, mas são fixos. Faz duas faltas. Vós, 50 para que faltas. Já podemos vestir. Vocês não fazem falta. E esta, ó? Uma vez, depois, tentou lavar. Este ano, eu ia comprar esse caldo. A sério? Só que... Tipo, foi... Tanta roupa. Foi o meu primo que comprou, está a ver? É lindo. É lindo.